Help me no ar, seus lindos! E gente, a coisa tá feia, viu? Realmente, tive que voltar aqui pra dar o meu help me pra vocês, jogar minha boia, porque o rolê tá ficando louco, viu? Essa quarentena não tá mole não, Brasil. Tivemos o que aí, já? Já tivemos Naja, Tiago e Orque, Naja, né? Uma semana uma cobra, na outra outra cobra. Ai, que delícia! Mas enfim, vim aqui jogar minha boia, receber alguns causos, né? Vamos voltar aqui com o help me. Não vou colocar meu óculos, porque o negócio tá feio, viu, Brasil? Tem cada causa aqui, vocês vão ficar chocados. Então roda a vinheta e bora lá! E aí, esse primeiro caso, vergonha alheia, eu vou colocar meu óculos, que é uma só obrigada a nadar. Então, vamos lá. Vai ter o mesmo esquema aqui, tá? Então, tamo junto, viu, Jota? Também tem as minhas, mas, né? Deixa eu ler que vocês vão entender, né? Will, nessa quarentena, dei as minhas cuequinhas de oxtrap, usei as minhas cuequinhas de oxtrap de uma forma online. Não se preocupe que eu não fui à quarentena. Certíssimo, viu? Online. Conhecer. Precisei colocar pra lavar. E você acredita que a minha mãe achou minha joquestrap no sexto e perguntou que tipo de calcinha vulgar era aquela? E me... Gente, gente, viado! Vou colocar o meu óculos aqui, porque vergonha alheia total, gente. Então, acontece, né? A partir do momento que você mora com a sua família, mas assim, eu tô parando aqui pra pensar... Errada não tá, né? Porque mole a senhora deu de colocar essa joquestrap na máquina, junto com a roupa suja, né? Não sei como que é o esquema de lavagem de roupas da sua casa, então não tenho muito o que opinar. Mas, eu preciso opinar. Minha tá aqui, mandou o caso ali, então vamos opinar. Acho que você... Fala com ela se é uma zoeira, fala que é uma brincadeira, que é alguma outra coisa, assim, aleatória, que... Sei lá, tipo, fala uma zoeira de um amigo meu, que não sei o quê. Isso aí é um... é um cosplay, tipo, sei lá. Fala que é um cosplay. Inventa alguma coisa. Pula fora, então fala... É, buga, dá um... Fala, mãe, engano. Esquece. Vida que segue. Enfim, essa é a minha dica pra você, tá? E toma cuidado. A próxima vez, é... Lava no banheiro, na mão, assim, né? Tava suja. Será que tava suja? Que medo. Então tá, vamos pro próximo caso. O próximo caso também tá tenso, gente. Esses viados na quarentena não tão se dando conta um do outro, né? Tipo, piraram geral, perderam a vergonha total. Gente, segura a marimba aí, moramu. Tamo em família. Quem tá preso, né? Quem tá confinado em família é pior. No meu caso, ainda tô frio um pouco. Mas você que tá em família, tenta segurar essa marimba, né? Estava num momento super íntimo, no famoso 5 contra 1 no meu quarto. E a minha irmã entrou sem bater e me pegou no ato. Que vergonha. Pra mim, não sei mais como olhar pra cara dela. Ela, tipo, fingiu que não viu, saiu e bateu a porta. Mas ficou um climão. Help me. Gente, tenso. Tenso. Isso já aconteceu comigo. Daí era com a minha irmã. Mas já rolou com todo mundo. A gente foi amigo, menos pior. Meus amigos já viram muitas coisas fininhas. Femininas, tá? Tudo sapatão. Mas, enfim, o que eu tenho a dizer pra você? Haja como a sua irmã. Finge que nada aconteceu. Deixa o climão passar, gente. Tudo passa nessa vida. Até essa quarentena, uma hora vai passar. Se Deus quiser, né? A única coisa que não passa é as vergonhas do Bolsonaro. Mas fora isso, tudo passa. Fiz que ela também não tava lá fazendo a DJ. Tocando na festinha lá no quarto dela, tá? Todo mundo tá preso em casa. Todos nós somos feitos de carne e osso, querido, né? Então, né? Precisamos, né? Comer no banheiro. E dá aquela molhadinha no biscoito. Faz a Kátia cega. Fins de chão sem braço. Nunca nem vi. Você viu o carro do Brasil? Will, eu e meu boy. Somos um casal bem safadinho. E nessa quarentena, confinados em casa, lógico. Que fizemos cada loucura, cada coisa. Fizemos bastante coisas diferentes. Se é que você me entende. Ai, eu entendo. Que delícia. Ai, agora me deu até uma sede. Isso, já estamos ficando sem ideia do que fazer. E quando passar essa quarentena, mais ainda. Me dá uma dica de uma coisa bem louca pra gente fazer? Help me. Nossa senhora, meu Deus do céu. Ai, eu tô dando mole, viu, amigo? Eu que vou te pedir uma dica daqui a pouco. Olha, eu não tenho ideia do que você fez pra comente de conversa, né? Mas se você fez de tudo, eu vou ter que pensar longe aqui, né? Coisa bem louca pra você fazer. O canguru, o perneta, você já tentou. Ai, que piado, hein? Oi? Tá que eu tô nessa vibe de marinheiro? Você pode fazer uma fantasiazinha sexual. Começar a brincar. É bom que você coloca pra fora o seu ator interior. Você pode chamar ele pra fazer um cena, uma cena. Fazer uma coisa, ele tipo um policial. Sei lá, gente. Você pega, assim, uma coisa que você curte. Converse com ele também, né? Pode ser bom pros dois. Tá ligado? Novo, hein, gente? Tem fantasia, tem brinquedinho, tem filmzinho, tem posições diferentes. Vocês podem também estrear a casa de vocês, apartamentos, sei lá. Todos os ambientes, assim. E vai que é sua, querido. Ai, gente, agora vamos... Agora é um caos que me deixou um pouco triste. No início do ano, precisei mudar de cidade. E não fiz muitos amigos. E também já não tinha muitos amigos na minha cidade de Natal. Veio a quarentena, precisei agora ficar trancado em casa. E não tenho muito com quem conversar. Me distrair nessa quarentena. Já não sei mais que série ver, já não sei mais o que fazer. Por favor, help me. O que posso fazer pra matar essa solidão? Não se demorou com isso só. Tô brincando, gente. Isso não é gracinha. Foco! Foca, foca, foca aqui. Então, gente. É muito tenso, né? Complicated, total. Muita gente deve estar passando por isso. Se você for parar pra pensar, né? Essa quarentena. Imagina cada situação que pode estar rolando. Nesse meio, né? A gente sozinha. Tem gente que não tem família, não tem ninguém. Pelo incrível que pareça, pode ter uma pessoa assim. Até um idoso que não tem ninguém pra poder ajudar. E fica numa situação dessa de solidão. Já é difícil quando a gente tem aquele contato. Imagina sem, né? Mas eu acho que esse é o momento que a gente tá descobrindo muito mais. As redes sociais. Tudo que envolve essas coisas online. Então, vale a pena você entrar em fóruns de coisas que tem a ver. Por exemplo, se você curte uma série, procura um fórum. Eu tenho uns aplicativos que depois eu posso tentar te indicar. Você me chama de novo na DM. Eu posso te indicar alguns aplicativos. Você pode tentar encontrar pessoas que têm algum gosto ou alguma vibe em comum com você. E tentar fazer uma amizade. Essa quarentena é importante você se manter em casa. Mas depois que isso passar, pode virar até uma amizade duradoura. Então é isso. Minha dica pra você. Vamos sair dessa solidão. E pode me chamar aqui também no direct. Foi isso, Brasil. Nosso Help Me de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais. Então me mandem mais causos aqui. Pra poder jogar minha boia. Pra vocês e resgatar. Vocês e escolher, tá? Só preciso dar um recado. Gente, nota de 20 reais não dá. Não dá. Esse Help Me ninguém pediu. Mas eu preciso dar ele, viu? Para que tá feio, Brasil. Beijo! Tchau, tchau. Tchau. Tchau.